vamos para o processo agora de mistura das cores primárias nessa tabelinha aqui vocês observam que tem mais magenta menos amarelo então vou pegar mais magenta um pouquinho de amarelo e vou ver a cor que vai ficar aqui nesse quadradinho tem mais magenta e menos amarelo é só um pouquinho do amarelo ficou um vermelho com mais vermelho do que esse aqui agora menos a menos magenta e mais amarelo então já vou para esse cantinho aqui cheguei no laranja agora eu vou tentar pegar aqui a quantidade igual de magenta e amarelo fazer um outro tom ficou um tom vermelho ficou diferente desses outros de cima e agora essa parte daqui eu quiser eu tenho esse vermelho que eu fiz né e tenho esse vermelho se eu quiser acrescentar um azul vamos ver como é que vai ficar eu fiz agora uma cor terciária ó não ficou aquele azul um azul vivo ficou um azul mais acinzentado né um acinzentado mais frio e agora eu vou pegar e vou para esta fileira vou pegar mais magenta e menos azul então vou pegar mais magenta e um pouquinho de azul e um pouquinho de azul e muito azul vai ser mais magenta porque eu quero um roxo mais quente ó mais magenta e menos azul agora é menos magenta e mais azul vai ficar um roxo mais frio ó mais frio agora a quantidade igual dos dois ficou um outro tom de roxo mais escuro e agora nós vamos para essa fileira aqui mais azul e menos amarelo e tá aqui nesse cantinho é o amarelo e tá mais azul fica um azul mais frio e agora nessa mesma mistura vou pegar o amarelo e fica um verde mais quente tá com mais amarelo eu vou colocar agora pegar mais um pouquinho de amarelo para fazer uma quantidade igual aqui de azul com amarelo para ver um outro tom e repare que conforme eu vou acrescentando mais de um pigmento ou de outro as cores vão mudando eu agora vou fazer essa mistura de azul aqui que tem um pouquinho de vermelho vou pegar um pouquinho do amarelo e vou fazer um verde mais clarinho e reparem que eu vou fazendo uma gama de cores a partir das primárias secundárias e terciárias mais esse magenta aqui esse roxinho se eu misturar com um pouco desse verde vamos ver o pão que vai ficar aqui ó o cinza que ficou cinza mais neutro né vamos botar um pouquinho mais de roxinho aqui um pouquinho mais de amarelo e a gente vai formar uma outra cor ó uma cor de sombra mais quente né então conforme você for trabalhando essa mistura de cores você vai descobrindo novas cores dentro da sua paleta agora eu vou fazer um ocre vou pegar esse azul ou esse roxinho aqui vou aproveitar pegar um amarelo pegar mais de magenta então aqui agora eu vou fazer um tom mais escuro vou pegar um azul vou pegar um azul pegar magenta fazer uma cor bem fechada aqui um pouquinho de amarelo observem vamos ver aqui como é que ficou então tem um pouco de magenta então tem um pouco de magenta bastante azul um pouquinho de amarelo vamos ver o tomzinho que a gente achou verde bem azulado mais azulado que esse de cima bem escuro dá uma sombra bem bem bacana né essa até que tem preto na mistura mas não nessa mesma mistura vou acrescentar um vermelho ficou um tom azulado bem escuro também e agora eu vou acrescentar amarelo amarelo ficou um verde escuro só que eu não quero um verde vou pegar aqui tá faltando o que? vermelho aqui vou queimar essa cor ó comecei a queimar ela ó ficou um roxinho mais queimado do que esses outros eu vou pegar então mais amarelo aqui eu quero tirar um pouco da saturação desse vermelho vamos ver aqui como é que ficou ó cinza bem mais forte então assim você vai fazendo a sua própria paleta através das misturas das tentativas e erros as três cores que vai diferenciar é quanto o pigmento que você colocar mais de uma ou de outra e aí e aí